E os seminaristas da Arquidiocese de Brasília realizam missão de férias. A evangelização acontece até domingo na capital federal. A reportagem é de Amanda Queiroz. O Seminário Maior de Brasília e o Seminário Redentores Mater estão em missão na cidade estrutural, na paróquia Nossa Senhora do Encontro com Deus e na área pastoral, Jesus Bom Pastor. Será uma semana de evangelização que contará com pregações, catequeses, missas e o anúncio de porta em porta. Luiz Felipe Cardoso Gonçalves, seminarista do Seminário Maior Arquidiocesano de Brasília, Nossa Senhora de Fátima, relata um pouco do propósito da missão. Nós temos essa pretensão de conseguir abarcar tantas realidades diferentes, tantas pastorais, comunidades que, em certo sentido, têm uma precariedade material. Então, trazemos a elas esse conforto, trazemos também essa palavra, essa esperança de que, realmente, do material, nós nada levaremos. O tema é uma evocação tirada do Evangelho de São João, que diz, as ovelhas ouvem sua voz e ele chama suas ovelhas uma por uma. Ao todo, 70 seminaristas participam das atividades. O objetivo da missão é levar o anúncio da Boa Nova a todos os que abrirem as portas para os missionários. A igreja de Brasília possa frutificar de uma maneira muito bonita e, assim, atendendo, claro, o pedido que o nosso arcebispo nos faz constantemente, de alegria, de evangelização com beleza, a fim de alcançar, alcançar as pessoas, as histórias, os corações, que, por algum motivo, se afastaram, vivem momentos de, talvez, de tristeza, de depressão, escuridão na fé. Então, nós temos, sim, essa pretensão de, por esse simples serviço, conseguir servir ao povo de Deus. Amanda Queiroz, para a Rede Vida de Televisão.